O Ministério do Turismo contrata uma companhia de manutenção para o jardim na Facilidade Pública de Macaat e Jardim, Arreia Branca, no Cristo Rei. Relaciona com a Facilidade de Macaat e Jardim Público, Arreia Branca, o Ministério do Turismo contrata uma companhia de manutenção para o jardim na Facilidade Pública de Macaat e Jardim Público, Arreia Branca, no Moura, no Instituto de Macaat e Jardim Público. Diretor-Geral do Turismo, Zelino Soares Hateten. Antes de equipar a identificação e a Jardim Lima, a precisar a reabilitação, mas também a aproximação da autoridade do município dele para o jardim rua. enquanto selou que responsabiliza o município dele. Diretor Executivo Fontil Valentina Costa Pinto Hateteng Guverno temkitau prioridade hudihalo manutenção ba fasilidade publiku iha jardin tamba saihane san Fatim baemahotu atu visita. Total orsamentu nebema kaloka ba manutenção jardin ruane hamutuk dolar amerikano rihung neng nulu resin walu pontu atus hitung neng nulu resin rua hudura saun tempu fulang neng. Beti Rebelo, Elvira de Carvailu, RTTL Atuheteng informaçãn factuais non atuais gete haluhan inskreva iha canal RTTL hanenhan butan notificação vou comentario na fahitutan ba media social sira-selek braucht ropiriti e visita t pit